Natal, Réveillon, 13º. Seja qual for o motivo, o movimento no comércio sempre aumenta no mês de dezembro, mas a virada traz novos desafios. Cada ano os comerciantes precisam superar as vendas. Nessa loja, que fica no centro de Jacarei, o crescimento em relação a dezembro de 2017 foi positivo, 3%. Mesmo assim, segundo o gerente, a quantidade de clientes não é mais a mesma. Ao longo dos anos, o movimento tem caído? Principalmente no ano passado, caiu bastante. Mesmo com a queda do movimento, o comércio cresceu em relação ao ano passado. Isso porque os clientes estão comprando mais. Os dados da Associação Comercial de Jacarei revelam que o crescimento foi de 4,5%. Isso no pagamento em dinheiro. Somado aos cartões de crédito e débito, o número deve aumentar. Deverá somar esses 4,6%, no mínimo mais 2% disso. Então, deverá chegar na ordem de um 6,6%, mais ou menos, nosso crescimento do mercado de Jacarei hoje. As consultas feitas por comerciantes ao Serasa também são um indicador. Em 2018, o aumento nas conferências foi de 5% em relação a 2017. No shopping de Jacarei, não deu para reclamar. Por aqui, o crescimento foi bem maior. Em 2017, nós vendemos um valor X, que em 2018 nós crescemos 20% em cima desse valor. Depois da correria de fim de ano, é hora de deixar tudo pronto e focar nas metas para 2019. Ainda não dá para saber como serão as vendas, mas a expectativa é sempre grande. As pessoas são comunicativas agora com a rede social, estão passando umas para as outras. Somos uma loja grande, temos bastante variedade, então acho que isso ajuda bastante também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.